Só a história nova. Conseguimos, só a história nova do Amaral hoje aqui em Brasil. Só faltou uma história nova. Qual a história nova? Hã? Qual que é? Quando eu cheguei no Palmeiras pra fazer exame. Então, ó, antes de acabar, vamos fazer uma história nova, porque a história nova do Amaral não é todo dia, vai. Posso contar? Posso, pode. Aí o doutor Fernando Leopoldino falou assim, Amaral, você chegou agora da base de Capivari, a gente precisa fazer um exame de fezes, né? De você. Aí eu falei, beleza então, né? Eu falei, mas o que é fezes, né? Aí ele falou assim, não, por exemplo, vou ver se tem algum bicho na tua barriga. Falei, como o doutor vai ter bicho na minha barriga, que isso aí? Então eu falo o seguinte, ó, vou te dar os dois potinhos pra você, aqui você vai fazer o cocô e aqui você vai fazer o xixi. Falei, caramba, beleza, fui pra casa, falei, fazer o xixi é só mirar o negrão, né? Você faz o xixi. E o cocô, como que eu vou cagar? Aí eu peguei o jornal, falei, quer saber, eu vou cagar no chão. Caguei no chão, peguei a bosta é minha mesmo, peguei e joguei no potinho. Camão? Camão, a bosta é minha. Você limpava o cocô de morto? Exatamente. Aí eu falei assim, se eu colocar a bosta na congeladeira, vai endurecer, amanhã eu vou levar lá e como a bosta vai estar gelada? Vou deixar embaixo da cama. Beleza. E no outro dia eu falei, doutor, eu trouxe aqui pro senhor as fezes, né? Aí ele falou assim, ó, vai ali e bota o nome. Aí eu coloquei xixi e cocô e entreguei pra ele. Aí ele falou assim, tem que botar o nome, porque é a minha visão então, né? Não tem jeito melhor de terminar.